Passaremos agora para a explicação pessoal. Escrito, o vereador Ariel Pontes. Boa noite, senhora presidente, nobre primeiro secretário, segundo secretário, nobres pares, vereadores, senhor prefeito municipal, caros ouvintes e internautas que nos acompanham por essa tão bem pensada transmissão via internet e via rádio das nossas sessões. Eu gostaria de começar o uso da minha fala valorizando a democracia e dizendo que nessa noite a senhora deu um exemplo muito grande do que é democracia, me permitindo fazer uso dessa fala nesse momento, contrário àquilo que tinha ficado discutido lá dentro. Eu digo isso porque o debate é importantíssimo para que a democracia seja criada. O debate nos leva a rever os pontos onde nós estamos errando e dessa maneira corrigirmos aquilo que precisa ser corrigido. Eu vejo nessa casa de leis, na semana passada nós terminávamos os trabalhos às dez e quarenta, dez e cinquenta, onze, onze horas. Eu não conheço, não conheço mesmo, na história dessa Câmara Municipal, algo semelhante a isso. Gostaria dessa maneira de parabenizar o trabalho dos nobres pares, da mesa diretora, que tem apresentado ao longo dos nossos trabalhos, seus requerimentos, suas indicações. E é dessa maneira que nós vamos conseguir fazer com que o nosso município avance. Na semana passada, nós tivemos aqui nessa sessão, nessa casa, perdão, na sessão de número vinte, algumas colocações no final, no uso pessoal, na fala, pelo senhor nobre par-vereador, Chiquinho, do PT. E também a senhora me fez pedir que levasse ao nosso prefeito alguns pontos de vista, algumas ideias, alguns requerimentos, indicações. E eu fiz isso, levei ao prefeito, na semana passada tinha ficado também pedido que o prefeito estivesse aqui, que nos visitasse. E ele veio estar aqui, demonstrando ser um homem, mais uma vez, de coragem. Alguns dias nós tivemos aqui uma reunião da saúde, uma reunião para discutir alguns pontos difíceis. E ele também esteve aqui, e hoje, mais uma vez, está aqui. Então, eu pretendo ser breve, mas, por tudo aquilo que eu tenho, como o trabalho do meu nobre par, Chiquinho, foi longo na semana passada, eu preciso responder alguns pontos, né, que foram levantados na semana passada. Bom, eu gostaria de começar falando sobre a relação de cargos e nomes em comissão. Aqui, na semana passada, foi dito que o prefeito contratou mais 15 pessoas. Na realidade, nós tivemos aqui uma série de substituições, e apenas 5 pessoas, além do número que nós tínhamos anteriormente, foram contratadas. A folha de pagamento, para que a população possa entender, nossos ouvintes possam entender, da prefeitura de Álvares Machado, e de qualquer prefeitura, de qualquer município do país, ela não pode atingir 54% daquilo que é arrecadado pelo município. E nós tínhamos lá, então, antes do início dos trabalhos do senhor prefeito Horácio Fernandes, ela atingia 53,30%. E hoje, mesmo com essa contratação de mais 5 funcionários, ela está em 52,25%. Então, na realidade, esses 15 cargos que foram apontados, querendo, nobre par, Chiquinho, o senhor pode entrar em contato, ou ir até a prefeitura, e ter lá a relação dos nomes, das substituições, e conferir. É uma parte, Ariel. Eu já tenho a relação. Semana que vem eu leio. Ótimo. Perfeito. Assim, nós... E só uma parte também, gostaria de colocar, Ariel, até o prefeito estar aqui, quando nós solicitamos o prefeito, é para prestar alguns esclarecimentos, não sabíamos que ele estaria aqui hoje, se o senhor quiser utilizar a tribuna, então a gente faria esses esclarecimentos agora, senão fica uma próxima, né? Mas, quando nós falamos, inclusive, que o Pedrinho colocou, o Chiquinho colocou a respeito dos cargos de confiança, todos nós sabemos que o limite prudencial é de 51%, e que nós precisamos fazer isso abaixar. Bem, porque o município precisa de recursos próprios para serem investidos naquilo que não se ganha com convênios. Nós sabemos que tem se falado, também nos setores, da instalação do cartão de ponto, para que, em relação à hora extra, para que se diminua isso e possa, então, é uma das medidas que a Constituição Federal coloca para a diminuição dessa folha de pagamento. A primeira medida a ser tomada é a demissão de cargos de confiança. Se a nossa folha de pagamento está acima do limite prudencial e é uma necessária que seja diminuída, então, não é o inverso? Ao invés de demitir e contratar mais cinco, foi justamente isso que o vereador Chiquinho quis colocar. Senhora Presidente, não. Porque, ao invés de cortar hora extra de funcionário, começa pelos cargos de confiança. Não foi isso que o nobre par disse na semana passada. Não, foi exatamente isso. Ele disse terá havido, está aí gravado, está na internet, o senhor disse terá havido 15 contratações. Eu só gostaria, na semana passada, eu respeitei o senhor, certo? Eu permito todas as partes que o senhor quiser. Eu só gostaria de conduzir o meu trabalho, a leitura aqui. Eu só quero esclarecer o que eu cobrei semana passada. Onde o prefeito sempre está dizendo, o que a gente ouve falar na rua, que todo mundo que vai na prefeitura falar alguma coisa, o prefeito diz, ou o secretariado dele, que não tem verba, que o cofre não tem verba. Foi aonde eu cobrei, porque se para tudo não tem verba, como se está se contratando? Se o senhor me permitir, eu queria responder isso também. Mas foi essa a minha colocação. Se não há verba para melhoria no município, então também não há verba para contratação. Foi essa a minha colocação na semana passada. Isso é mais uma parte. O que nós colocamos, senhor prefeito, é necessário reduzir a força de pagamento, é. Sabemos que o senhor tem aí uma responsabilidade muito grande. Mas comece pelos cargos de confiança para depois chegar nos pequenos. Bom, tocando nesse assunto, em relação à falta de recursos, que também foi falado na sessão da semana passada, será feito um levantamento, né, um levantamento em relação àquilo que foi comprometido no início do ano, para que a gente não possa fazer despesas, comprometer serviços e gastar por direito. Eu gostaria de salientar aqui um exemplo só, né, daquilo que deve acontecer não só em Álvares Machado, mas em todo o país. Para quem acompanhou o Fantástico no início desse ano, tem um quadro no Fantástico que tocou na construção da rodovia Norte Sul, né. Nesse quadro, quem paga a conta somos nós, todos nós vereadores da população, foi demonstrado o desperdício de dinheiro público, né. É daí que nós devemos tirar dinheiro para custear saúde e educação, tanto discutido, vemos essas manifestações pelo Brasil afora, com razão. Isso é democracia. Só uma parte, vereador, o senhor falou em desperdício de dinheiro público. O senhor poderia dizer aonde foi desperdiçado dinheiro público no nosso município? Eu já vou dizer. Não foi desperdiçado. Eu gostaria de tocar num projeto que não desperdiçou dinheiro público. Trata-se do campeonato de futebol, questionado na semana passada, que custaria 120 mil reais e agora vai ser realizado, né, como requerimento pedido, está respondido. O campeonato vai ser realizado por 68 mil reais. Mais uma parte, Ariel, quando eu falei do campeonato municipal, nesse valor que você falou, esse é um valor provisionado anualmente. Não é quer dizer que ele vai ser gasto 110 mil reais de um único campeonato. Cada campeonato, dependendo do tamanho dele, tem a sua despesa com juiz, bandeirinha, locação de campo, porque, infelizmente, o nosso município de Álvares Machado não tem um estado digno, porque o campo municipal acabou com a FACAM, infelizmente. Não estou dizendo que a FACAM é prejudicial ao município, mas nós precisamos recuperar um campo municipal, de toda forma. O campo do Matador foi passado concessão para o Grêmio Matador. Então, a prefeitura não pode investir lá e, por isso, é alugado o campo. O campo paulista é um campo particular. Então, quando eu me referi ao valor, se ele está se referindo ao valor de 110 mil, ele não quer dizer que é nenhum único campeonato. Ele é simplesmente provisionado o valor para o ano todo. E só uma parte, se ele era 110, para o ano inteiro, já passou seis meses. Ou seja, ele deveria sair por menos do que 60, porque 110 daria 55. Bom, continuando, em relação ainda à comissão de trânsito, nós tivemos aqui alguns comentários de que aquilo... Eu não faço parte da comissão de trânsito, e nós tivemos a cobrança também, trago em resposta ao seu pedido, senhor Chiquinho. Os serviços que foram realizados. Nós tivemos o aumento do obstáculo da Rua São José, reformas e colocação de placas nos obstáculos, colocação de placas na Rua Barão do Rio Branco, colocação de placas de carga e descarga de frente ao Mar Sura, colocação de uma placa em frente ao salão de festas, terraço, na estrada da Amizade, pintura de lado esquerdo, de quem entra na Rua Guaicoruz, pintura de faixa amarela ao lado contrário do restaurante Furungas, pintura de faixa amarela na entrada da Rua Paulo Setúbal, aqueles que não foram realizados. Obstáculo na Rua José do Patrocínio e na Rua Presidente Prudente. Canaletas em frente aos predinhos, pois a obra fica em torno de 120 mil reais, conforme o projeto feito pelo engenheiro Sr. Tadeu, que esteve na Prefeitura no início do ano. E colocação de dois tachões na travessia da linha. Além, então, não realizados foram três serviços. E foram feitas também outras melhorias que não estavam... É uma parte, Ariel. Ainda falta a placa aqui, sinalizando para a Presidente Prudente e Rodovia Raposo Tavares, falta a tartaruga na Rua Presidente Prudente, entre as duas antenas, é que você não faz parte da Comissão de Trânsito. Mas se eu vou me lembrar de algum de cabeça, mais do que falta. Ótimo. Eu acabei de ler... Avenida das Américas, também do lado direito, não tem a placa de proibir de estacionar. De momento, é o que eu me lembro. Mas eu tenho a relação... Semana que vem eu leio ela toda na sessão. Ótimo. Eu só queria poder terminar o meu trabalho. Não, eu só estou pedindo o meu direito de resposta que você está falando do que eu solicitei semana passada. Isso. Eu já disse que eu deixarei fazer todas as partes que quiserem. Eu só preciso terminar a leitura. E foram feitas também outras melhorias que não estavam no programa. Como pinturas de rua, tapa-buraco, pinturas de obstáculo, melhoria nas ruas de terra, no Parque dos Pinheiros e Panorama. No Jardim Panorama, eu quero destacar uma coisa. Depois que o Horácio entrou na prefeitura, está aqui o senhor vereador Carlos da Pissaria, que pode afirmar aí moradores do bairro que houveram duas semanas para recuperar muita coisa lá no Jardim Panorama 1, 2 e no Parque dos Pinheiros. Vocês sabem que em todas as sessões eu tenho defendido esses bairros, como também o Coronel Goulart, que tanta coisa precisa por tantos anos deixado para trás. Tem muita coisa a ser feita no Jardim Panorama 1 e 2 e no Parque dos Pinheiros? Sim. Mas nós, com fé em Deus, antes do fim desse mandato, queremos acabar com muitos problemas que lá existem. Eu quero continuar ainda, dizendo que foram duas semanas, então, de força-tarefa nos bairros. O vereador Carlos da Pissaria, querendo fazer uso da palavra, pode dizer quantas semanas e quantos dias foram feitos ao longo dos primeiros meses do ano. Bom, em relação, então, à comissão de trânsito, está aqui. Foi, agora eu queria mesmo um esclarecimento. Nos primeiros meses desse ano, estive como presidente dessa casa. E aquilo que eu fui orientado pelo nosso diretor legislativo, assessoria, de... Jurídica, muito obrigado. Apenas o presidente da casa pode fazer uso do carro e funcionários, certo? No mês de julho, o senhor Pedrinho do Coral e o vereador Chiquinho estiveram usando o carro juntamente com o assessor jurídico Júlio, que é o advogado que aqui também trabalha. E aí eu queria um esclarecimento. Porque, de repente, precisando fazer uso do carro para São Paulo, para pedir verbas, eu também quero ter esse direito. Então, fica aí, né, o pedido. Só uma parte. O uso do carro, ele é um decreto da mesa. É uma resolução da mesa. E assim que eu entrei, eu nunca achei correto o vereador não poder usar o bem da Câmara. O vereador ganha pouco no nosso município. Então, assim que eu entrei, isso foi mudado. Todos os vereadores, eles solicitam e é autorizado a serviço o uso do automóvel. Então, os outros vereadores sabiam? Se o senhor não sabia, fica sabendo agora. O senhor pode utilizar o carro. Ótimo. E aí, eu, além disso, quando eu estive com o presidente, a informação era, os vereadores podem, sim, fazer o uso do carro, desde que isso seja passado por plenário, né? Então, se isso foi alterado, e agora uma outra coisa, foi requerido ao prefeito, eu acho que nós estamos cobertos de razão, todas as vezes que ocorrem viagens a São Paulo, a qualquer canto, nós devemos pedir, né, as pessoas que fazem uso do bem público, que dêem a presente sua prestação de contas e o objetivo do uso, eu desconheço o objetivo do uso desse carro no mês de julho, tá? Continuando ainda, em relação à prestação de contas, eu gostaria de pedir à senhora, notificação, no senhoras Gislaine Soares Neves, prestação de contas no valor de R$ 1.500,00. Conforme o requerimento assinado por vossa senhoria, para adiantamento e de acordo com a lei municipal número 2042-97, de 5 de março de 1997, no que se refere ao prazo de prestações de contas, que é de 30 dias, a partir do recebimento do número, solicito que a vossa senhoria presente ao departamento financeiro da prefeitura sua prestação de conta no prazo de 10 dias a partir do recebimento desta. Sem mais para o momento, me coloco à disposição para eventuais esclarecimentos. Essa prestação também que se deu no início do ano e a prestação ainda precisa ser feita. Só uma parte, inclusive isso, vereador Ariel, foi uma falha do diretor de finanças, o notário, porque quando ela teve seu desligamento, ele deveria ter solicitado ou, se ela não prestou conta, descontado dela, não ter dado a rescisão sem ter feito esse desconto. Sim. Em relação a um outro serviço também, nós tivemos prestado no início do ano um serviço de filmagens, de produção, diz aqui, objetivos, prefeitura municipal de Álvares Machado, objetivos, acho que é um projeto isso, né? Acho não, é certo que é um projeto. Filmagens e fotos em geral do município de Álvares Machado, descrição do objetivo, mostrando a real condição do município de Álvares Machado, através de filmes e fotos, da campanha da Dengue institucional e projetos desenvolvidos no município em parceria com o governo estadual e governo federal, colher depoimentos dos munícipes para assim preparar o município para futuros e necessários projetos para a cidade de Álvares Machado. Isso orçado em 3 mil reais e 500, 3 mil e 500 reais. E esse material, né? Tá aqui, foi, deveria ter sido produzido pela empresa Foto Bruna e não existe lá na prefeitura. Então, eu acredito que ele exista, sem dúvida nenhuma, e aí a gente precisa desse material lá no arquivo, né? Solicitarei ao Gilmar, que a proprietária, que ele leve outra cópia, porque isso foi entregue e estava com assessoria de imprensa. Mas esse material foi confeccionado, inclusive o contrato inicial era de 7.800 e assim que foi passada a posse, né? Então, achou-se melhor rescindir-se o contrato. Mas esse material existe sim e certamente, peço para que olhe na assessoria de imprensa, se não encontrar, certamente, o proprietário da TV Foto Bruna estará encaminhando esse material. inclusive, um dos materiais foi em relação a uma gravação que foi feita com o Tico e aí então, na época, a presidente, a diretora da saúde, a Mônica, em relação a um comentário maldoso na rádio comercial pelo anterior prefeito que dizia que havia se fechado a farmácia 24 horas. Então, foi necessário um esclarecimento para o povo, foi feita uma gravação e essa é uma das gravações. Inclusive, naquela época, falaram que eu havia fechado, continua do jeito que eu deixei e ainda mais, agora, a partir do dia 1º, não funcionará aos domingos. Só estou esperando se vai ser divulgado isso na rádio comercial como foi na minha época. Essa mudança, graças a uma denúncia que ocorreu, nosso município teve sobre investigação, foi feita uma denúncia em relação à farmácia popular, farmácia do povo, fizeram uma denúncia. Não sei quem tem coração tão pequeno sabendo que as pessoas que usam essa farmácia são pessoas que não têm condições. Só uma parte, eu solicitarei ao prefeito Horácio que encaminhe, Horácio, as denúncias que eu sofri enquanto estava interinamente em relação à farmácia 24 horas, que também foram várias, inclusive de irregularidades por não ter farmacêuticos e sim auxiliar de serviço entregando a medicamento. sofri essas ameaças, foi corrigido, foi necessário fazer essas alterações e tenho conhecimento de que auxiliar de serviço voltou a entregar medicamentos de uma denúncia que já havia sido feita. Então, denúncia por denúncia, você sabe que nós tivemos muito, né? Vamos pegar as denúncias e comparar em qual gestão teve mais em relação à saúde. Bom, seguindo ainda a minha permissão de uso, eu gostaria de fazer aqui, pensando em denúncias, um esclarecimento à população machadense. Eu acredito que todos os moradores desse município, eles merecem o nosso respeito e é por isso que nós nos lançamos candidatos. Eu acho bonito e aprovo, por exemplo, a medalha aqui, o Oshita Tzal, que foi aqui, entregue hoje, uma família tão nobre do nosso município. Também pedi para que fosse acrescentado no projeto de criação da Câmara Mirim um nome do nosso querido e saudoso Guilherme, né? Guilherme, filho do Paulo Barão, foi aluno meu, aluno brilhante, e pedi que fosse, então, dado o nome a uma medalha. E dessa maneira, eu que antes criticava os senhores vereadores, a nomeação de ruas, enfim, eu achava isso desnecessário. Mas hoje, na política, eu entendo que isso é muito necessário. Então, de acordo com o pedido de um cidadão ilustre da nossa cidade, doutor Donizete Meira, que merece o nosso respeito, eu estive andando pela rua Rui Barbosa em alguns domicílios, perguntando aos moradores se eles se oporiam à mudança de nome da rua Rui Barbosa. Bem, em outros municípios, a mudança de nome de rua é algo comum e cabe ao legislativo fazer essa mudança. Eu liguei o presidente Prudente, pode até ser que alguém tenha me orientado errado, mas ali a mudança é feita, a população é comunicada e ponto final. Mas aqui, sendo um município pequeno e respeitando muito as pessoas que aqui moram, eu estive andando tentando coletar as naturas para essa mudança. É lógico que havendo apenas uma pessoa e isso também gostaria de agradecer ao apoio do Paulo de Alva que me orientou nesse sentido, Ariel, não havendo, havendo pelo menos uma pessoa que se coloca contrário, você não passa esse projeto pela câmara. Certo? O que ocorreu nesse final de semana foi que uma empresa do município lançou no Face que isso geraria despesas. Bom, primeiro que a coisa estava andando lá na frente já, o que não é verdade. Coletei, acredito eu, menos de 10 assinaturas. Quando os moradores disseram que não eram a favor, eu não continuei a coleta de assinaturas. Mas uma empresa do nosso município postou no Facebook que isso geraria gastos. a senhora Mázaro que aqui está fez o pedido de transferência do nome da antiga rua Almirante da Mandaré para o seu saudoso pai. Isso causou alguma despesa para os moradores? Não. Não causou despesa nenhuma. Mas a pessoa que não fez postou isso, como a gente já sabe pela trajetória histórica dela, está sempre procurando difamar as pessoas. E uma série de críticas, inclusive, de que o vereador teria pensado nisso, lógico que malandramente postou lá. Isso não é projeto de vereador. Depois ele colocou, talvez seja o projeto de algum professor pardal, aí fazendo referência lógico, eu sou professor, né? E aí, então, já induzindo as pessoas a pensar que ia ser. Eu gostaria que essa pessoa ia pedir no Facebook que ela divulgasse mais os meus projetos, eu vou citar alguns aqui bem rapidinho. Construção de dois distritos industriais no nosso município, um para atender Parque dos Pinheiros e o nosso município, e outro para atender Coronel Goulart, que está lá jogado, há muitos anos no nosso município, que merece isso. Um outro projeto é o projeto de, lá no, respondendo também ao requerimento da semana passada, no Jardim das Rosas e em outras áreas, de adoção de áreas por algumas empresas, né? Considerando que o mato que existe lá no bairro José Canduz, pela altura, acho que deve ter lá mais ou menos uns dois anos já, né? O colonial está alto, para dar nada. E aí eu lembro muito bem que o nosso querido Zé Carteiro, numa das sessões realizadas nesta casa, ele questionou a limpeza pública, não é? Nobre vereador, por que ele questionou? Porque o que estava sendo limpo era apenas a entrada da cidade. Só na pracinha de fronte à minha casa foram quatro limpezas, Zé. E aí essas outras áreas agora estão sendo questionadas por que não estão sendo limpas. Uma parte, Ariel, se você não se engana, você deve ter andado na cidade nos 140 dias que nós tivemos lá na prefeitura. A área verde de Jardim das Rosas sempre esteve limpa. A área verde de São Francisco sempre esteve limpa. O José Canduz, essa área que você está falando, foi dematada. Um exemplo básico para você. Vai aqui em frente ao portal onde o senhor Nelson veio até nos elogiar que nunca tinha sido derrubado aquele colanhão em frente ao portal depois do Spinelli em etiquetas. Passa lá hoje na frente e olha que não está chovendo, hein, meu amigo? Imagine quando começar a chuva. Bom, eu me referia ao jardim, ao conjunto de habitações do José Canduzzi. Em relação ao Jardim do Horizonte... Mas não é só o José Canduzzi. É que as outras fotos do mês e semana passada, elas falharam no cartão de memória porque eu andei a cidade toda. Ótimo. Eu gostaria ainda de tocar lá no nosso querido bairro Jardim do Horizonte. Em fevereiro, isso está registrado na nossa casa, em fevereiro ou março, eu estive na feitura e pedi lá um projeto, sabendo que havia já projeto de recapeamento para a rua 15 de novembro, para o Jardim das Rosas, que fosse feito, né, um projeto também ali para o Jardim do Horizonte. E aí, o que eu ouvi é que não seria possível por conta dos recursos, havia um projeto de um outro vereador que já estava na fila há mais tempo e que esse, claro, Jardim do Horizonte deveria esperar um pouquinho. Mas que lá poderia ser feito tapa-buraco, né. E aí, eu fiz o pedido, foram feitas as indicações, mas o projeto de asfalto para o Jardim do Horizonte não existiu. E aí, depois de um tempo, agora está sendo requerido, né, pelo senhor e pelo... Uma parte, vereador, a Valéria, engenheira, ela pode confirmar isso. Nós solicitamos projeto de recado para o Jardim do Horizonte, para o Raio do Sol, para o Maria de Lourdes. Quando o senhor me procurou e estava como interina, o que eu falei para o senhor é que nós precisávamos ter um olhar amoroso para todos os bairros. O meu maior reduto eleitoral é o Jardim do Horizonte. Só que o Jardim do Horizonte, na administração anterior, foi levado para lá uma pista de caminhada, que é o cartão postal do nosso município. Para o Jardim do Horizonte, também foi levado uma creche que vai atender 120 crianças. Para o Jardim do Horizonte, também foi conquistado, na gestão anterior, uma UBS para ser implantada lá. E o Maria de Lourdes, um e dois, não havia nada sido feito naquele bairro. Então, colocaríamos o recap lá, já que era um bairro que não houve investimento nenhum em quatro anos, mas que estaríamos com um projeto para recapiar as ruas do Jardim do Horizonte. Então, nós precisamos ver, e agora o prefeito, como prefeito, eu tenho certeza que ele tem essa visão, de que ele tem que olhar para a cidade toda. Porque se eu estivesse feito política, quando eu estava lá, eu teria atendido apenas o meu reduto, onde eu ganho o voto. Mas eu olhei de uma maneira clínica para a cidade inteira. E o que eu coloquei é que nós buscaríamos recurso, e os recursos estão chegando. Bom, continuando, no dia 17 de maio de 2013, eu estive, ainda estava como presidente interino, digamos assim, também, nós estivemos, eu gostaria muito de ter podido usar hoje o projetor. mas, segundo norma da casa, e aí vocês podem me dizer se isso é verdade ou não, só pode usar o projetor se apresentar até quarta-feira, é isso? É. Na pauta, na sessão da pauta. Então é na quinta-feira. Quinta-feira. Bom saber. Porque eu ia apresentar aqui, pelo menos uma foto, nós temos várias delas aqui, mas eu gostaria de apresentar essa foto, que, em relação ao dia 17, o senhor prefeito Horácio Fernandes e eu, na cidade de Mirandes do Paranapanema, no encontro realizado pelo senhor Ed Thomas, nosso querido deputado, como tantos outros, Renaldo Augusto, o nosso querido Mauro Bragato, tantos outros deputados que têm nos mandado recursos. Ed Thomas também nos auxiliou lá nesse dia. Estávamos eu, Horácio, o senhor Devanir, uma senhora que eu desconheço o nome, e o Ed Thomas. Isso ocorreu no dia 17 de maio, não é? E, está aqui, senhor deputado, pedido do prefeito. É um ofício circular. Cumprimentando, vem pelo presidente solicitar a liberação de recursos financeiros no valor de 250 mil reais para a realização de obras de infraestrutura, compreendendo a pavimentação de diversas vias públicas do município de Álvares Machado. Cabe destacar, senhor deputado, que esses recursos são imprescindíveis e de grande importância à municipalidade machadense, objetivando o recapeamento e a recuperação de vias públicas urbanas em estado crítico de tráfego, o que tem gerado sérias dificuldades de locomoção de moradores e usuários de modo geral. Agradecendo antecipadamente a atenção de vossa excelência, aproveito a oportunidade para reiterar os meus elevados protestos de consideração e estima. Está aqui, atenciosamente, o senhor Horácio Fernandes e recebi em 17.05.2013 a assinatura do senhor Luiz de S. Santos. Bom, está aqui a prova de que nós tivemos lá em Mirante, e eu fico contente com isso. Sabe por quê? Porque quando eu assumi aqui, nós tínhamos um discurso e eu espero a gente poder manter esse discurso. Como eu disse no início da minha fala, o que eu estou fazendo aqui não é difamação, eu estou simplesmente esclarecendo os fatos. Esse pedido, segundo o senhor Chiquinho, novo vereador, havia sido feito lá em Brasília. Exatamente. O Devanir Ribeiro, ele é um parceiro da geração anterior, também. Exatamente. Então, nós estamos aguardando agora o recebimento de um documento que comprova que na realidade, porque vocês são políticos, a população não conhece muito bem como funciona. Um pedido é feito, apresentado ao ofício, mas, politicamente, muitas vezes, segura, ou mesmo, mesmo, observando datas, nós não podemos sair fazendo uso do dinheiro a torto direito, então, observam-se datas, para a liberação de recursos. Então, nós vamos receber um ofício, muito em breve, do deputado Devanir Ribeiro, afirmando, nesse ofício, que, na realidade, a verba de 250 mil reais foi destinada a Álvares Machado na data de 17 de maio de 2013. Uma parte, Ariel. Só um minuto. Eu ainda gostaria de acrescentar que eu estive junto em outros projetos em São Paulo, desde o início do ano, e que tudo que foi conquistado lá em São Paulo foi conquistado graças ao trabalho de uma equipe de vereadores, junto com a Interina, senhora prefeita, na época, França Policat, e eu não tenho visto isso ser nem na Câmara Municipal, nem lá no site. Na época, sim, uma foto ou outra, mas não com tanta ênfase, com tanto... Eu acredito, como a gente dizia nas viagens, que muitos dos recursos foram liberados graças ao fato de haver lá vários vereadores. A gente via isso. Um prefeito, sozinho, não faz verão. Não faz. Quando nós chegávamos com vereadores, um grupo de vereadores, eu tive a graça pelo meu trabalho de só poder participar de dois, duas viagens dessas que a gente fazia muito rapidamente a São Paulo em busca de recursos. E pista de skate, ponte do Santa Luzia, ponte essa que já havia sido encaminhada em outros carnavais, foi liberada ali, né? No CDHU, estivemos no CDHU, e... Bom, eu participei, eu considero que eu fiz parte, né? Dessa... desse processo de conquista, e isso deve ser dito, né? É... Em relação a... algumas coisas que foram conquistadas no início do ano, a prefeitura também... Eu cobrei muito, e a prefeitura, vocês estão vendo, tudo isso aqui foi fruto de exigência na prefeitura, né? Documentos que comprovam tudo isso. A prefeitura tem que nos atender. Quando pedimos, ela tem que atender, e atendeu, né? Então, convênio do Ministério da Saúde, Constituição, Unidade Básica de Saúde, UBS, parte 1, conquista da administração do ex-prefeito Dr. Juliano. O município foi contemplado em 2011, mas a administração encontrou problemas com a área, ressalvando que são escassas as áreas públicas no nosso município, e também encontramos dificuldades financeiras para a construção de... contratação, perdão, de duas equipes que seriam necessárias para equipar nossas unidades. Diante da solicitação do município em alterar o endereço das unidades, somente em meados de 2012, o Ministério da Saúde aceitou as alterações de endereço, mas já estávamos no período eleitoral e não foi possível realizar a licitação, e não tínhamos dotação orçamentária, e em reunião optamos por construir somente em 2013. Uma das unidades pleiteadas, no momento do cadastro em 2010, a da Rua Júlio Coimbra Caseiro, foi a da Rua Júlio Coimbra Caseiro, só que em virtude da contemplação do município com a creche, escola do FNDE, a obra foi construída na área que seria, em que seria construída a UBS, e não foi possível contemplar as duas obras. Isso lá no Jardim de Primavera, né? Está aí também uma resposta ao meu querido e nobre vereador Chiquinho. Aquela área, que é a área verde, já bem antes desta gestão do Horácio, ela tinha se pensado para aquela área a construção dessa unidade. Então, se o senhor cobrou a limpeza da área, eu fui informado de que a pedido de engenheiros que fariam a vistoria daquela área, aquela área deveria estar roçada lá no início do ano. Então, olha, tem muitas áreas para serem roçadas no nosso município. É, só um minuto, se a gente parar, ao invés de cuidar, de tapa-buraco, de pontes nas estradas rurais, de estrada rural para escoar a nossa produção e outras obras, porque vocês estiveram lá há cinco meses e vocês sabem, um morador ele te pede um serviço lá no bairro 10, quilômetro 10, tudo bem, você vai com os funcionários da prefeitura, visita o local, mas no meio do caminho, antes disso, você prometeu lá para o cidadão, para o morador, que você faria o serviço. No meio do caminho, surge um outro problema que é ainda maior. então cabe ao executivo selecionar isso, saber o que pode ser mandado para frente, o que pode ser segurado, para que aquele problema que é mais urgente possa ser atendido. Então, ao meu ver, áreas com mato precisam ser roçadas sim, mas tem outros problemas no nosso município que merecem destaque. Eu não vou continuar hoje a leitura desse documento. Uma parte, senhora Léo. Gostaria de colocar algumas coisas. Quando o senhor disse que o distrito de Coronel Goulart está abandonado, o senhor não visitou lá. Não. Se o senhor falar que o distrito de Coronel Goulart está abandonado, é a mesma coisa o senhor dizer que o doutor Juliano não cuidou dele. O doutor Juliano, quando foi prefeito, ele mandou uma academia da terceira idade pra lá, reformou a escola, o que a verdade seja dita. Precisamos dizer o que foi feito. Nunca usamos aqui pra falar o que fizemos ou deixamos de fazer e sempre elogiamos. E o senhor, como vereador, é prova disso. Foi reformado o posto de saúde, foi reformado a escola, foi colocado uma academia da melhor idade, foi colocado iluminação pública na Vila do Sapo, que era Santa Catarina, que não tinha. Eu era vereadora representante e foi atendido a esses pedidos e ele fez. Então, dizer que esse bairro está abandonado, ele foi cuidado. Só que lá, da mesma maneira que o distrito de Coronel, que o Parque dos Pinheiros são 18 milhões pra colocar pavimentação e esse dinheiro, se não for com recursos federais, estaduais, fica muito difícil o município colocar. O distrito de Coronel Goulart fica em torno de um milhão e meio só a pavimentação. Fora isso, esse ano, o senhor sabe que já foi conosco várias vezes, inclusive nós tivemos reunião com a Dilma, que é a secretária do Saneamento Basmo do Estado de São Paulo, foi liberado um esgoto que há muitos anos vinha sendo pleiteado. Então, esse ano, por conta da agenda do prefeito, que estamos aguardando o prefeito pra marcar uma reunião no distrito de Coronel Goulart, ainda não foi feita essa reunião pra darmos início à obra. Esse ano, o Coronel Goulart vai ter esgoto um bairro de mais de 60 anos. A única coisa que vai faltar pra lá é a pavimentação. A gente sabe que não é fácil por causa do recurso, mas a gente sabe que o prefeito vai correr atrás e nós também estaremos correndo. Então, dizer que foi abandonado é dizer que o prefeito anterior não fez nada. Fora a brita, né? E as ruas também de Coronel Goulart. E esse ano nós colocamos brita de 78 mil reais. Não teve brita jogada na rua lá. Hoje você vai lá, pode chover do jeito que for, você anda normalmente nas ruas de Coronel Goulart. Obras realizadas agora no início deste ano. Já que o senhor estava colocando em relação à ponte, o senhor estava conosco. Quando nós fomos na casa, na defesa civil, solicitar as pontes, nós levamos três projetos. E o senhor sabe muito bem que se não levássemos esses projetos, os projetos anteriores, eles estavam arquivados. Foram projetos novos, feitos, apresentados que valeram. E o que o Coronel falou para nós? Que em 2010 havia sido liberada a ponte do quilômetro 4, mas por falta de documentação essa ponte não chegou. Se nós temos uma comunidade do quilômetro 4 que sofre até hoje por falta de uma ponte, foi porque uma documentação não saiu da prefeitura. E éramos para que a gente, quando nós solicitamos, nós solicitamos três, o senhor estava junto. E qual foi o nosso argumento? O senhor, aí nós já fomos na casa civil com o Rubens Cury e falou, Rubens, eu tenho certeza que há pontes aqui de um milhão e meio. As nossas três pontes não chegam a um milhão. E o que ele disse? Que na outra semana estaria mandando o engenheiro e se nós fossem hábeis nos projetos, nós teríamos chance de receber as três pontes. Demorou 45 dias para que esses projetos chegassem na casa civil. E nós acabamos recebendo apenas uma, que é da Santa Luzia. Se nós não tivéssemos levado, o senhor estava junto, Ariel. O senhor sabe disso? Sabe da história. Essa ponte não teria chego. Embora tenha sido no período dos anteriores, estava morto, porque senão nós teríamos recebido as outras. Desde 2010, o nosso município não recebe pontes. E o que foi que o coronel disse para nós? Vocês têm que ser como municípios da sua região. Todo ano vem aqui, ganha um. E quando nós questionamos para ele, por que então o senhor não mandou em 2010, 2011, 2012? Então nós estamos no lucro. Queremos uma mais. O que ele disse? Por falta de documentação. Então se essa ponte veio, foi um trabalho bem feito do setor de engenharia que mandou a documentação correta. Em relação também ao Devanir Cadete, ou, perdão, Maldo, Devanir Ribeiro, que você coloca a foto do dia 17 de maio, se você prestar atenção na minha fala da semana passada, eu coloco que nós estivemos em Brasília, onde a gente tinha conversado com o Devanir Ribeiro e ele tinha se comprometido com a gente de mandar uma verba para Álvaro Machado junto do assessor no Ministério da Agricultura, senhor Jardim. e se você também buscar lá atrás na rádio comunitária de Álvaro Machado, nas vésperas do prefeito Horácio Assumi, eu e a Francis falamos do Devanir Ribeiro que ele tinha comprometido conosco de mandar 250 mil reais. Mas independente disso, Ariel, se foi eu, se foi a Francis, se foi o Pedrinho, se foi o Carlos, ou se foi o Horácio, se foi o senhor, ótimo, o que está ganhando é o município, não importa quem trouxe a verba? Eu. Assim, assim, Horácio, quando nós estivemos em Brasília também, prefeito, o Roberto de Lucena, que é deputado federal do PV, ele se comprometeu e colocou na agenda dele recurso de 200 mil para Álvaro Machado na saúde. Mas nós sabemos que se o prefeito não der continuidade, esse recurso acaba não vindo, porque os deputados hoje, eles querem trabalhar com o prefeito, que é onde eles conseguem mais votos. Então eu solicito para o senhor que na próxima viagem que o senhor for à Brasília, visite o gabinete do deputado federal Roberto de Lucena e o senhor pode, se o senhor quiser, a gente tem a documentação, temos fotos, o senhor lembre ele do compromisso que ele tem com Álvaro Machado, porque também se não for e não der continuidade, aqueles recursos vão parar, porque eles vão dar para aquele que pede. Nós fomos, pedimos, ele se comprometeu. Se nós não voltarmos lá, ele acaba pegando essa destinação e envia para um outro município. Aonde também o deputado Roberto de Lucena na nossa visita em Brasília, ele se comprometeu também lá naquele problema que nós temos entre Santa Gênes e o CDHU, os prédinhos ali naquela travessia, onde é solicitado várias vezes a construção de uma ponte, a ponte fica caríssima, beira quase 2 milhões, mais de 1 milhão e meio, praticamente, no projeto que a nossa engenheira Valéria fez. Ele se comprometeu da seguinte forma, a ponte eu não consigo enviar, mas uma tubulação vocês podem contar comigo, podem contar comigo. Então, basta o senhor, novamente na sua visita em Brasília, levar esse pedido para o deputado Roberto de Lucena, aonde está faltando somente a Casa da Agricultura nossa, fazer a medição do volume de água para o projeto de engenharia, fazer o projeto de quanta tubulação vai e o tamanho da tubulação. Em relação aos projetos, Ariel, eu gostaria de colocar que eu já solicitei para o nosso prefeito através de ofício, que eu não me recordo o número, duas reuniões para o nosso bairro, um para o Santo Eugênia e um para o Jardim Novo de Nossa Senhora da Penha. Faz 15 dias, até hoje eu não tive resposta. Também já estive várias vezes na prefeitura solicitando para a engenheira Valéria e hoje o engenheiro Fábio, solicitando vários projetos do campo de futebol do Jardim das Rosas, da Praça do Jardim das Rosas, do recapeamento do Jardim Horizonte, que não deu tempo, deu terminar na transição de prefeito, do recapeamento aqui do Raio do Sol para a gente buscar a verba e a resposta foi única. O projeto de você está parado. Mudou-se todos os projetos. Então, infelizmente, mudou o prefeito, mudou os projetos. Agora, o que nós vamos fazer? Eu espero que amanhã ou depois eu tenha pelo menos a resposta, o agendamento das duas reuniões. porque não sou eu que estou pedindo. Quem está pedindo é o munícipes e eu estou aqui para defender os munícipes e vou continuar defendendo os munícipes de uma forma ou de outra. Tanto certo ou tanto errado, eu vou defender o munícipes. Então, eu espero que o nosso prefeito mande a resposta com o fixo das duas reuniões. Para encerrar, o que me deixou triste na semana passada foi entender, e eu sou professor de língua portuguesa, a gente pode entender muito claramente aquilo que as pessoas dizem, que o prefeito não tinha feito nada. Bom, o prefeito, me desculpa, Horácio, ele dá ordens para alguns setores, né? O prefeito muitas vezes não pega na pá lá na estrada, ele não dirige o trator. Então, quando se falou que o prefeito não fez nada, e hoje eu li aqui, o número de serviços que foram realizados em relação à comissão do trânsito, só esse, para não falar de outros serviços, me doeu saber que tem tanta gente se esforçando muito no nosso município, na prefeitura, vocês estiveram lá, vocês sabem disso, você propôs a homenagem a um dos trabalhadores lá, como por outro lado, isso, como por outro lado também desenvolveu um processo administrativo, não sei contra quem, mas eu acho que é isso, a população merece ser bem atendida. E eu tenho andado com o prefeito, com o vice-prefeito, e com os secretários, e eu tenho visto muitos trabalhos serem realizados, é uma pena que eu não tenha podido mesmo usar, mas agora já fico sabendo. Eu acho que eu estou andando em uma cidade e você está andando em outra, porque não está chovendo, as fotos comprovariam, mas está chovendo e os matos estão crescendo demais, e fora os buracos, por favor, você mora no Jardim Horizonte, na hora que você for embora com o seu veículo, sobe a Avenida das Américas, dá uma olhada no... Já foi pedido por mim. Sobe a Avenida das Américas que dá uma olhadinha simplesmente do Lucas Lanche para cima, vê a situação da nossa rua ali, ou se não, desce a 15 de novembro fazendo o favor, aí você vai ver como está sendo realizado um bom serviço. Para as duas ruas foi feito o pedido de estação para a Recap, das duas. Agora, eu só queria dizer em relação ao Coronel Goulart, eu tenho 32 anos, sou nascido e criado em Álvares Machado, eu tenho um vô que mora lá em Coronel Goulart. Quando eu disse que Coronel Goulart tem sido esquecido, tem sido esquecido sim. Eu não disse com isso que nada foi feito. Então, algumas coisas foram feitas. Durante a campanha, e hoje, se a gente andar por lá, olha, eu acho que o nosso trabalho tem que continuar. Mais uma vez eu digo, falava com o Cabreira, olha, eu não quero fazer provocação, não quero difamar ninguém, eu simplesmente quero colocar o meu posicionamento. Como o Chiquinho falou, lógico, perfeito isso que você colocou agora, Chiquinho. Se eu estiver errado, então, se eu estiver errado em algum ponto, desde já, eu peço desculpa a vocês. Se em algum ponto aqui eu falei, eu errei, eu passei informação enganosa, eu peço desculpas a vocês. Agora, Coronel Goulart realmente está esquecido, né? Quantos anos eu tenho de vida, vocês talvez tenham mais do que eu, Festo, seu Nelson, Cabreira, né? Horácio, e aquilo está sem esgoto, nós tivemos nós três lá, em Prudente, né? Pedrinho, Chiquinho, Ariel, e na época assessora legislativa, ela acompanhando nesse pedido, né? Para que Coronel Goulart fosse contemplado com esse tratamento de água e esgoto. Eu parabenizo o vereador Pedrinho do Coral por ter andado no bairro coletando as assinaturas, né? E esse processo é importante, é um aqui, outro ali, e nós vamos construindo, né? Depois, quando a senhora Dilma, que não é a Dilma Rousseff, mas é a presidente da, senhora secretária, presidente da Sabesp também, né? Se eu estiver enganado, posso ter corrigido. O deputado Ed Thomas, ele nos aproximou, né? Da, da senhora Dilma, e a primeira coisa que ela falou em relação a Álvares Machado foi, Coronel Goulart vai ser atendido e Balneário da Amizade, né? Então, a gente espera com isso que possa ser atendido. Agora, eu peço a vocês, ao prefeito, à população, vamos me apoiar, agora me apoiar, mas me apoiar, estão apoiando os moradores do Coronel Goulart para que a gente depois disso possa conquistar para eles o asfaltamento, né? E aí fica mais uma crítica se a gente consegue asfalto daqui um ano, dois, nessa batalha que a gente anda conquistando muitas, eu acho que aí não vai ser, seria desperdiçado as pedras que foram jogadas lá, né? Eu agradeço, agradeço mesmo. Só uma parte, antes do senhor encerrar, em relação ao Coronel Goulart, o esgoto já está aprovado, Ariel, não é que a gente vai conquistar, já foi conquistado, esse esgoto, só estamos aguardando a agenda do prefeito para que possa fazer lá. Eu estava me referindo ao asfaltamento. Você tocou várias vezes no esgoto, Ariel, o esgoto já foi conquistado, você tocou várias vezes no esgoto, o esgoto já está aprovado, a Sabesp já fez o projeto, nós estamos aguardando somente a agenda do prefeito Horácio. E o prefeito pode confirmar isso. Nós já fomos com o Laerto várias vezes. Eu conheço tanto quanto os senhores isso. Mas então, por que você toca tanto no projeto de esgoto, se já está conquistado, graças a Deus? Se hoje... Só uma mentira, não sei que seja para falar assim, e a hora que sair, dizer que foi na administração do Horácio, porque algumas coisas que a gente conquistou e chegou, está dizendo que é na administração do Horácio. Se você defende tanto, inclusive é correto, então diga, porque quando colocar aquela van lá na frente, e dizem que a gente gastou tanto no município com a saúde, por que que não colocou que foi recursos de um convênio que havia na conta da prefeitura e adquirido por... Na minha época, eu estava como prefeita interina, e que a Mônica que solicitou, e só não foi entregue antes, porque ela precisou ser adaptada para cadeirantes, porque nenhuma van no nosso município tinha plataforma para cadeirantes. Isso não foi dito. Assim como pessoas quando entram no Face e perguntam, mas isso não era aquilo que a Francis tinha dito que viria? é excluído. Então por que que se exclui aquilo que eu lutei, aquilo que você foi junto, aquilo que os vereadores foram junto e que está chegando agora e não se coloca? Queremos agradecer também, como é feito? Pedido na época do Juliano, realizado na época do Horácio. Por que que não põe? Pedido na época da Francis, realizado pelo Horácio. Pedido da Francis, assinatura do convênio Horácio. Isso não é. E falar em relação a processos administrativos, já que você tocou nisso, eu quero esclarecer. Algumas pessoas no Face têm colocado que eu persegui funcionários. Não persegui nenhum funcionário. Nunca chamei nenhum. Abri procedimentos administrativos. Abri procedimentos. Não, não foi por causa de mim, Natalina. É porque ele não trabalhava. Abri procedimentos administrativos contra funcionários que não desempenhavam as suas funções de maneira correta. Abri contra o filho da Natalina, por isso que ela briga tanto comigo no Face, porque os comerciantes e há comerciantes aqui nessa noite, reclamavam constantemente que a coleta de lixo na nossa avenida era uma porcaria. Que os servidores rodavam o saquinho de lixo, jogavam no chão e deixavam cair. Que muitas vezes, para eles entrarem no beco, precisavam dar latinhas de cerveja para que eles recolhessem o lixo. O que eu estou dizendo faz parte de um procedimento administrativo assinado pela Associação Comercial com reclamações de moradores. E, muito mais do que isso, eles faziam paredão. Sexta-feira não ia, ficava sexta, sábado, domingo e segunda sem fazer coletas. Quem morava no Raio do Sol lembra muito bem disso. Abri procedimento administrativo, sim, porque um coletor de lixo no nosso município ganha mais de mil e duzentos reais. Um professor não ganha isso, uma pessoa que trabalha na creche cuidando das nossas crianças não ganham isso. Eles entraram às sete, saíam às onze e faziam paredão. Abri procedimento, coisa que nenhum prefeito anterior teve coragem de fazer. E isso é perseguição política? Eu não ponho a mão na cabeça de vagabundo. Não ponho. Isso é honrar o funcionário que trabalha, que está lá trabalhando O segundo procedimento administrativo foi contra um outro funcionário que adentrou a prefeitura, quebrou a porta e bateu na peita de um funcionário chamado Gilmar. Foi feito o boletim de ocorrência e esse boletim o delegado obrigou, veio lá, abra-se procedimento administrativo. E se nós não fizéssemos isso, nós responderíamos por que que nós não abrimos um procedimento contra uma agressão acontecida dentro do município. E eu tenho certeza que o prefeito Horácio faria a mesma coisa porque determinação de lei não se discute, se cumpre. E isso é perseguição política? Não é perseguição política. Em nenhum momento disse que o senhor não conseguiu. Não, o senhor falou para abrir processos administrativos. Por que que o senhor não colocou? Por que que foi aberto os procedimentos administrativos? Abre. Abre-se. Tanto é que o filho da Natalina é tão bom, tão bom, tão bom que o Horácio não quis mais ele no lixo. Não tirei ninguém. Não tirei ninguém. E tem outra. E tem outra. Pessoas que postam no Face em relação aos cargos de confiança dizendo que fui eu que pus e que eu amarrei tão bem que o prefeito não pode ser mandado embora que todas as pessoas que eu coloquei o prefeito mandou embora e contratou outros. então se para esses eles foram mandados embora por que que os outros não pode? São mentiras, Ariel que está no Face compartilhado em Face de políticos e que não são respondidos porque há uma intenção de denegrir a minha imagem. E quando se fala em perseguição política perseguição política foi o que fizeram com o Chiquinho que foram lá no PT regional falar ou expulso o Chiquinho do PT ou eu saio do partido. Graças a Deus a pessoa saiu do partido porque ficou alguém bom dentro dele. Eu gostaria de encerrar a minha fala gostaria de encerrar a minha fala fazer o... Ariel só mais uma colocação requisição da filmagem da sessão de hoje só isso e dizer o seguinte dizer o seguinte acrescentar o seguinte eu enquanto presidente contratei o senhor Cauê Misobi para fazer o trabalho de filmagem nessa casa os equipamentos para fazer filmagem não custam mais do que 5 mil reais não custam mais do que isso porque eu estive fazendo orçamento para a compra desse material e aí eu gostaria que fosse respondido também então como eu postei lá no Face quanto tem ganhado o senhor Gilmar para fazer as sessões ele me pediu para arrumar duas pessoas dois colaboradores voluntários para fazer a transmissão essa transmissão é mais do que necessário eu espero que ela continue até o último dia que eu estiver aqui nessa casa mas nós podemos gastar menos se cada vereador tem que conquistar duas pessoas para fazer a doação de 500 reais cada um que foi o que me foi passado nós gastaremos 9 mil reais tudo bem que esse dinheiro não é do recurso da Câmara mas está sendo pedido em nome da Câmara então fica um pedido meu porque na semana passada a nossa sessão foi cortada e a única parte você fala em denegrir imagem a única parte que foi transmitida foi a parte que o Chiquinho falava por razão cobrava o nosso prefeito e tem que cobrar mesmo eu tenho dito isso tem que cobrar vamos continuar cobrando eu acho que você está equivocado de novo Ariel se você entrar no www.tvfotobruna.com.br está um senhor está um senhor lá na fotinha do lado esquerdo você clica tem 32 horas e 51 minutos olha lá que está a sua foto Ariel eu acho que você está equivocado novamente que nem o esgoto que nem o tapa-buraco da nossa cidade eu estou falando eu ando numa cidade você anda na outra Ariel nós estamos em momentos diferentes eu respondi as provocações né a difamação lá do do facebook dizendo o seguinte que um vereador apenas um vereador estava sendo privilegiado e aí duas filmagens foram postadas depois dessa reclamação eu deixo aqui então esse requerimento de que as filmagens me sejam passadas também desta casa de leis isso é democracia para que eu também possa fazer uso delas muito obrigado só respondendo não está sendo gasto nenhum centavo da câmara municipal poderíamos ter feito uma licitação porque é transparência e é necessário estamos rumo a muitas câmaras municipais que transmitem suas sessões só que nós estamos solicitando parcerias para que o povo não pague por essas transmissões então eu gostaria de ter a mesma atenção dada a mesma porque errado ou não e se eu estiver errado eu vou pagar por aquilo que eu errei eu quero ter o direito de fala de divulgação da minha fala porque lá foi intensificada a fala de um bom uma parte senhor nobre vereador Ariel permissão senhora presidente eu espero que esse debate seja construtivo democrático como o senhor colocou no início e construtivo produtivo que venha realmente trazer frutos nós temos aqui a presença do nosso prefeito tem recebido nossas indicações nossas reivindicações temos o nosso ex-prefeito que fez a parte dele temos nosso ex-prefeito Takashi que recentemente o Carlos Cabreira mostrou aqui que está vindo mais 200 mil reais para a Santa Casa que nós nos unimos cada vez mais que isso aqui não venha nos prejudicar e muito menos prejudicar a nossa população para que caminhamos unidos como sempre tivemos até hoje que Deus continue nos abençoando nos dando muita força para fomos eleitos para isso a eleição terminou na urna nós Carlos da Petissaria Carlos Cabreira Nelson do Roque Festo eu na qualidade de representante da bancada do partido PSDB digo sim continuamos unidos para o município assim como viajamos com a senhora queremos viajar com o Horácio já tivemos reuniões com o prefeito Horácio com o nosso deputado representante nosso Maru Bragato parabéns aos outros deputados que também tem ajudado o nosso município e queremos sim Horácio nos unir cada vez mais para o bem da nossa população queremos trazer milhões não apenas tapar o buraco vamos recapear a cidade toda vamos fazer machado ficar a melhor cidade da alta Sorocabana como a senhora disse que o prefeito Horácio seja o melhor prefeito da década a senhora colocou na reunião passada isso é rico isso é lindo porque quem será beneficiado é o povo e não nós então por favor vamos nos unir e vamos juntos partido PSDB esta sorte falei com o Mauro Bragato hoje estarei falando amanhã novamente e queremos levantar a cabeça e caminhar obrigado tanto estamos unidos e é isso que eu quero você me conhece de longa data eu fui criado praticamente na sua casa junto com seu filho Cacá tantas vezes tem elogiado seu filho aqui nessa sessão e é isso mesmo você conhece a minha índole a minha família a minha formação a minha educação eu não estou aqui hoje prestando um desserviço à comunidade eu estou prestando um serviço à comunidade eu dizia o debate é construtivo democrático exato então eu também quero quero sim poder continuar vivendo num município onde as pessoas possam ser ouvidas e mais uma vez parabenizo a todos os vereadores senhora presidente primeiro e segundo secretário que contrário a decisão inicial me permitiram falar eu acredito que não tenha desrespeitado em nenhum momento ninguém nesta casa nem os ouvintes e volto a dizer se em alguma coisa eu errei não foi com intenção de errar eu só queria ressaltar na democracia que realmente a democracia exista mas que o nosso prefeito Horácio atenda também aos nossos pedidos que nem por exemplo as duas reuniões que eu já solicitei há 15 dias espero que essa semana ele ou o Brambila esteja à disposição para a gente poder marcar essas reuniões com o bairro porque eu não estou indo no bairro discutir problema meu e sim do bairro e dos munícipes que moram naquele bairro assim como o campeão de futebol e o que você falou aí esteja de ver para a população né o que você falou tudo aí que sirva aqui para fora para a população porque a população do Machado está sendo muito prejudicada e isso tudo está acontecendo exatamente exatamente eu discordo eu gostaria de discordar da senhora sabe por que eu concordo com o que disse o que está perdendo é os munícipes de Álvares Machado com essa discussão infelizmente é só o prefeito atender a gente também no gabinete dele não acredito nisso eu acho que a democracia é a discussão então eu concordo com a senhora naquilo que a senhora diz a respeito que os moradores precisam ser bem tratados eu iniciei a minha fala nesse sentido né e volto a dizer eu não estou me opondo a índole de ninguém a trabalho de ninguém eu só quis e pude hoje como deve ser num país democrático dizer aquilo que eu penso seu rei né isso não não eu sei eu concordo obrigado o duro que tem mães é que não ensina o filho trabalhar mas vamos lá escrito após relatórios dos trabalhos legislativos do primeiro secretário foram apresentados 23 projetos de leis e dois projetos de decreto legislativo também foram apresentados 209 requerimentos de pedido de informação e outros também foram apresentadas 11 moções e foram apresentados 356 pedidos de melhorias para o nosso povo esse é o trabalho dessa casa de leis em seis meses porque estamos agora iniciando o oitavo mês mês de julho não teve foi férias antes do encerramento gostaria de pedir escusas ao senhor Gilmar Gomes da Silva que solicitou nessa data o uso da tribuna livre e por força da lei essa presidência indeferiu o uso na data de hoje tendo em vista que para se utilizar a tribuna livre precisa se inscrever com antecedência e como foi solicitado hoje ouve-se essa excusa a lei é para todos assim solicito de vossa senhoria para que faça o pedido formal a fim de que possamos agendá-lo em outra oportunidade nada mais havendo a ser tratado essa presidência agradece a presença de todos e comunica que a próxima sessão ordinária será no dia 19 de agosto de 2013 e agradeço senhor prefeito a sua presença e nós aguardamos o senhor para alguns questionamentos obrigada boa noite a todos boa noite a você que nos acompanhou pela web e também a você que nos acompanhou através da rádio vida FM fiquem com Deus também quero agradecer a presença do padre Jurandir autoridade espiritual da nossa comunidade obrigado padre eu sempre costumo dizer e é verdade o prefeito que se espelhar no senhor vai construir um Alves Machado muito melhor porque empreendedor como o senhor essa cidade está para nascer outra parabéns boa noite a todos obrigado a todos Obrigado.